Depois de entrar a coroa de Cristo, né, aí eu vou dizer o seguinte, o que é que está acontecendo hoje no castelo de Herodes? A Herodes vem na frente, as meninas atrás, né, estão gargalhadas, sentam lá no segundo canto, espalham lá no redor, só a Sandra que já está lá atrás, a Sandra que já está lá atrás, a Sandra que já está lá atrás, a dona Rúdiceu, a dona Rúdiceu, se tiver vinda, eu chamo ela, entra, ele passa, vai vacilar na estação, a dona Rúdiceu, 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 E de repente ela aparece, né? Aí abre lá a coxinha, né? O garoto está. O garoto não precisa mais disso.